Vaida, 15 anos, está livre. A Covid-19 fechou fronteiras e ajudou-a a fugir de um casamento prematuro, com um homem mais velho que não escolheu. Ele agora foi no Zimbábue por causa de coronavírus, ainda não voltou. Eu quando saí de lá, quero alguém que me leva para ir em outra zona para ir estudar. Eu tenho medo dele me levar mais para ir em casa dele. Eu já não quero que ele estudar. A Inhandiro celebra-se o regresso de Rutendo, 16 anos, grávida. O pai foi tirá-la das mãos de um homem polígamo. Hoje é o dia para Rutendo falar com os elementos da ONG Save the Children. A intervenção está a valer a pena. Não digo que está perfeito, mas já há uma mudança muito grande ao nível do país. Fala-se de direitos da criança ao nível familiar, ao nível das comunidades, ao nível das estruturas, que é bastante positivo. Um dos nossos receios neste momento é que o Covid esteja a regredir todo aquele processo de sensibilização que nós já tínhamos feito e que crianças já sabiam um pouco mais, porque elas estão em casa e estão sujeitas a tudo o que deve estar a acontecer ao nível das suas residências. A Justiça reconhece que nem sempre é fácil aplicar a lei. Um dos casos que foi mais ou menos curioso foi uma menor que se envolveu com um idoso e quando fomos para lá ela já estava de grávida. Então, para nós foi um bocado complicado prender alguém que está sustentado uma menor e que ainda estava grávida, que era o único sustento. Então, a Justiça também às vezes fica com o pé atrás. Podemos estar a repor a legalidade, mas alguém está a sofrer por causa do nosso trabalho. Cláudia Naisson, 14 anos, dá a filha ao colo de uma amiga para poder saltar a corda. Eu gostei de voltar a brincar com crianças porque também são de menor idade. Sim, porque também ainda sou criança. Por exemplo, com minhas todas as amigas que eu brinco aqui na zona, lá na escola. Elas também já conseguem ver, né? Eu já lhes dou exemplo de mim mesmo. Eu sei que a luta dos casamentos precoces vai levar o seu tempo, mas estou certa de que estamos no caminho certo, ainda temos muitos desafios. Moçambique continua a registrar uma das taxas mais altas de casamentos prematuros. Afetam cerca de metade das mulheres com menos de 18 anos.